Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse lugar maravilhoso para trazer mais uma reflexão importante. Espero que você esteja gostando, que você esteja compartilhando esse conteúdo e sobretudo que você esteja pondo em prática. Muitas pessoas estão pondo em prática, estão vendo as suas vidas sendo transformadas, tá bom? Então eu vou trazer mais uma sacada quântica para você hoje. É o seguinte, ser poderoso é ter convicção de que você mesmo pode ressignificar a sua vida. Estamos aqui para criar nossa própria realidade. Você é um artesão do seu próprio destino. Então, não é comum que as pessoas usem essa palavra ser poderoso, ser poderosa, dentro dessa perspectiva. Então, o que a gente traz com esses conhecimentos da física quântica, os conhecimentos da neurociência, da epigenética, aliados a conhecimentos ancestrais, né? É que o poder é exatamente a nossa capacidade de nos reinventar, tá? E a gente só pode se reinventar se a gente atribuir novos significados para a nossa existência. Porque se você todo dia acorda e você olha para o passado e revita aquela mesma memória do passado e traz de lá as mesmas vibrações, os mesmos sentimentos, as mesmas percepções, isso significa que você está, no seu presente, você está contaminando o seu presente com o ambiente que você viveu no passado, o que termina você repetindo no futuro tudo que você sempre viveu. O que é mais comum, né? É o que é mais comum, porque as pessoas não têm percepção disso, né? Então, elas, se é uma situação de dor ou uma situação de prazer, elas querem que aquilo, né? Elas terminam criando as condições para que eles se eternizem na vida delas e não trazem as novidades, não trazem o frescor do novo, da transformação para a vida delas. E isso leva, muitas vezes, que elas adoeçam, que elas vivem dentro de ciclos repetitivos de sofrimento, né? Então, estamos aqui, nós fomos projetados, cientificamente, nós fomos projetados para construir a nossa própria realidade. E estamos construindo, você está construindo a sua realidade. Agora, você está construindo a sua realidade pelos padrões dominantes que você está trazendo para o seu dia a dia a partir do que você pensa e que você sente. A questão é, é possível construir essa realidade de maneira consciente? Sim, é possível, sim. A partir do momento que você toma essa consciência, a partir do momento que você se empodera, a partir do momento que você percebe que você pode se reinventar, a partir de uma ressignificação de tudo que você viveu, qualificando tudo que você viveu. Então, eu convido você a se reinventar, eu convido você a ressignificar tudo que você viveu, as experiências de desafios que você teve, porque certamente, a partir dessa ressignificação, você pode trazer um novo colorido e trazer novas perspectivas para a sua vida, tá bom? Se gostou, deixa a sua curtida aí, deixa o seu comentário. Pode também nos acompanhar lá no nosso site, o portal saúdequantum.com.br para que você conheça um pouco mais do nosso trabalho, nossos livros, DVDs, nossos cursos, enfim, para que a gente possa estar mais próximo nessa jornada de cura e de transformação. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada para você, até lá, tchau, tchau! Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo, ou na descrição do vídeo, que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok?